A educação de crianças é um dos pilares do judaísmo e um grande mandamento da Torá, contido na leitura do Shema que diz E ensinarás aos teus filhos e falarás delas quando estiveres sentado em tua casa, ao andares pelo caminho, ao deitares e ao te levantares. Por isso, o Beit Rabah do Brooklyn teve a iniciativa de fundar a primeira escola para pequenos filhos de Noé dentro da capital paulista. Serão aulas presenciais, 100% gratuitas, para crianças de 5 a 11 anos de idade. Inscreva aos seus filhos e proporcione para eles uma educação baseada nos valores da Torá, com professores e monitores especializados. As crianças irão aprender através de histórias bíblicas, alfabetização em hebraico, jogos e atividades e peças teatrais e musicais. Não perca esta oportunidade e inscreva-se já no link contido na descrição do vídeo. Veja, desde 2012, quando nós começamos a trabalhar com o movimento melhor, ele cresceu bastante. Mas junto a isso, nós identificamos uma necessidade muito grande, que são as crianças. Enquanto os pais e os jovens, eles aprendem, as crianças ficam um pouquinho de lado. E elas, nas suas escolas, no melhor dos casos, laicas, elas têm influências negativas, tanto do currículo escolar, tanto dos amigos que aparecem com objetos não judaicos nas escolas. Então daí surgiu essa necessidade muito importante de a gente transmitir para as crianças também um pouquinho do conteúdo berenhoa, conteúdo judaico. Então, a partir do dia 10 de outubro, nós estaremos iniciando um projeto piloto, onde ensinaremos para as crianças um pouquinho do alfabeto hebraico, do idioma hebraico e do conteúdo da Torá também, de forma lúdica e agradável, para que eles possam crescer acompanhando os pais também, nessa jornada berenhoa. Olá, eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. Vamos construir a redenção. Você sabia que agora, o Movimento Brenor, também tem a sua própria escolinha? Escolinha Brenor. Aqui você vai aprender o judaísmo de forma divertida, interessante e artística. Hebraico, porção semanal da Torá e as 7 mitzvot Brenor, este vai ser o nosso conteúdo toda semana. Você que tem meninos ou meninas, a partir de 5 anos de idade, já pode participar da nossa escolinha. Faça parte desta revolução. O Reb de Luvávich já afirmou. Mashiach está aqui. Vamos construir a redenção juntos. Mashiach está aqui. 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 Obrigado.